Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo em si não tem nada de muito especial, eu meio que acordei com uma vontade de gravar mesmo. Agora são 9 horas 35 minutos da manhã, dia 28 de dezembro, o ano tá acabando. Eu acabei de arrumar o carro aqui pra viagem, eu tô voltando pra Marieta hoje, pra gravar o especial do final do ano. Tipo o da Globo, só que sem o Roberto Carlos e com mais comida. E sei lá, hoje eu pensei em fazer mais um estilo vlog mesmo. E ao mesmo tempo aproveitar pra responder algumas das perguntas que mais me fazem aqui no Instagram e no YouTube. Então antes de pegar a estrada, eu vou responder uma das perguntas que o pessoal tem feito bastante aqui no canal. Que é o porquê de eu não usar leite de vaca, usar leite de amêndoa, leite de caju. Se tem algum motivo especial pra isso. Tem alguns motivos. Primeiro é que leite de amêndoa, de soja, de caju, não são leites de origem animal. E apesar de eu não ser mais vegano faz tempo, eu tento sim ao máximo reduzir o número de produtos de origem animal que eu uso na minha alimentação. É, mas daí você não passa de um hipócrita, porque você continua comendo carne, queijo e outros produtos de origem animal. Eu sou totalmente a favor das ideias morais por trás do veganismo. Foi por isso que eu tentei virar vegano por quatro meses no ano passado. Só que eu não acho que ninguém deva ser julgado pela alimentação que faz. Principalmente se a pessoa tenta colaborar com esse tipo de causa. Sim, eu não sou vegano. Mas eu acho que eu posso sim colaborar pra essa causa e diminuir a quantidade de produtos de origem animal que eu consumo. Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes dessa parte do motivo de eu usar o leite não de vaca. O segundo motivo é por uma questão de digestão mesmo, porque querendo ou não o leite de vaca ele é bem mais pesado. Muita gente até tem intolerância, não consegue tomar nenhum copo que seja. Eu não tenho intolerância, eu consigo tomar bastante leite de vaca. Só que eu sinto que o leite de amêndoa ele é bem mais leve, bem mais fácil de digerir. Fora que tem cinco vezes menos calorias que o leite de vaca. E como durante a semana eu tento dar uma controlada na quantidade de calorias que eu consumo... Gol do Brasil. Bom, é meio que por isso que eu consumo mais leite de amêndoa. Mas uma vez ou outra eu consumo sim leite de vaca. Bom pessoal, espero ter esclarecido essa dúvida. Eu vou pegar a estrada pra Marieta agora, vou tentar pegar a aula do meio-dia do CrossFit lá na minha academia. E atualizo vocês mais tarde, então até daqui a pouco. Ok, como vocês podem imaginar eu já cheguei em Marieta. E eu cheguei meio em cima do horário pra minha aula do meio-dia do CrossFit, então ela já aconteceu. Agora são uma hora, dez minutos da tarde, dia 28 de dezembro. Estou aqui na frente da Academia do Cross. Foi um treino muito bom, deu pra cansar bem. Plano pra agora é comer a barrinha de proteína que eu trouxe e ir pro meu segundo treino do dia. Que vai ser lá na academia da minha universidade. Eu tenho uma sessão de agachamento e levantamento terra pra fazer agora. E ainda bem que envolve mais as pernas, porque o treino agora do CrossFit inteiro de membros superiores. Fez uma porrada de barra, supino. Eu mal e porcamente estou conseguindo segurar a câmera aqui sem dar uma tremida, porque o meu braço está bem cansado. Então perdão se o vídeo estiver meio tremido. Pra completar a nossa alegria aqui, começou a chover, como vocês podem perceber. Ou não sei se vocês conseguem perceber. Acho que sim. Mas é isso galera, vou pro meu segundo treino, depois eu vou pra casa e atualizo vocês lá. Então até daqui a pouco. Bom amigos, eu cheguei aqui no território pertencente à minha universidade. Vocês podem observar, ali está ela. E como vocês também podem dar uma observada, a chuva deu uma engrossada. Como eu vou ter que andar até a academia, eu vou esperar um pouquinho pra ver se a chuva não dá uma melhorada. Porque como bom cidadão curitibano, eu sempre acredito que ela vai passar. E não é, vai que dá boa. Eu já comi a minha barrinha de proteína no caminho pra cá, mas enquanto eu espero, eu vou tomar aqui a minha dose diária de creatina. Eu só preciso achar ela aqui na mala. Achei. Então meus amigos, aqui eu apresento pra vocês a situação da creatina e da água. Eu vou ver se eu tenho destreza o suficiente pra fazer aqui a dosagem usando somente uma mão pra poder continuar a situação do vlog aqui. Aí, pessoal. Ai, meu Deus. Muita calma nessa hora. Momentos de tensão aqui, pessoal, pra pegar a dosagem certa. Quase lá. Aqui nós temos 3 gramas de creatina. Água. Olha, pessoal. Um brinde aí, pessoal. Essa creatina é bem boa, ela tem um gostinho de limão. Vai ver porque o sabor dela é de limão. Tudo explicado agora. Pessoal, a chuva está quase passando. Mas já que eu tô filmando e tomando creatina, por que não aproveitar pra falar um pouco sobre, né? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre suplementação e tudo mais. Mas, né, acho que sempre vale a pena dar uma reciclada aí nas ideias. Eu continuo com a opinião de que você não precisa de nenhum suplemento pra render bem nos seus treinos, na sua alimentação e qualquer tipo de coisa do tipo. Qualquer tipo de coisa do tipo. Eu acho que o suplemento, ele pode ser visto mais como uma ferramenta de conveniência. Às vezes você tá aí na correria do dia, não tem muito tempo de parar pra preparar comida e tudo mais. Toma um shake de whey. Ou quando você tá bem cansado e quer ter um treino com maior rendimento e vai lá e toma um pré-treino ou algo do tipo. A creatina, por exemplo, ela é meio que um pré-treino. Ela não é um tipo de estimulante nem nada, mas o propósito da creatina é realmente ajudar os atletas na performance, no treino, na academia, no que quer que seja. E não tem nada muito místico ou controverso com relação à creatina. Já rolou aí nesse meio muita falação sobre creatina, muito boato que faz mal e tudo mais. E tem vários estudos aí que já desmistificaram isso, que falam bem sobre o bom uso da creatina. Que realmente pode ter um impacto legal na performance do atleta. Também não tem nenhum segredo com você ciclar a creatina ou fazer uma super dosagem pra começar e depois ir reduzindo ou algo do tipo. 3 a 5 gramas por dia, todo dia, é isso. Não tem muito segredo. E como qualquer outro suplemento, não faz mágica. Então é, não precisa se estressar com isso. Galera, Deus é mais e a chuva parou. Então agora sim eu vou aproveitar e vou pro meu segundo treino do dia e atualizo vocês em casa. Então até daqui a pouco. A sessão número 2 acabou, mas a princípio o Natal ainda não acabou, porque temos aqui um exemplar, uma rena em forma de carro. Brincadeiras à parte, pessoal. Agora eu preciso passar no mercado pra comprar algumas coisas e atualizo vocês lá. Então até daqui a pouco. Ok, eu já cheguei aqui no Walmart fazendo as compras, o que a gente precisa pra hoje à noite. Já estou meio arrependido de chegar aqui, mas já encontro vocês em casa. Então até daqui a pouco. Ok, pessoal, convertemos a cestinha lá do mercado em sacolinhas. Chegando em casa agora eu já mostro pra vocês o que tem aqui dentro. Então até daqui a pouco. Ok, pessoal, chegamos em casa com as compras. Conforme eu for tirando as coisas da sacola, eu vou mostrando aí pra vocês. E fica uma maneira legal da gente interagir aí. Bom, vamos ver por onde começamos. Mais cedo estávamos falando de leite, né? Então eu resolvi dar uma mudada. Em vez do leite de amêndoa, eu peguei o leite de caju hoje. Eu gosto mais do leite de caju, mas às vezes é mais difícil de encontrar. Cebola, pra gente se emocionar mais tarde. Tomate. Um pacote de salgadinho de salada, sem o salgadinho. Pimentões multicores. Aqui pra nossa reposição de eletrólitos, o Powerade Zero. E o último item aqui das sacolas, eu tenho tomado bastante kombucha ultimamente. Acho que é o novo hype do momento. Ou sei lá, um yakuchi pra gente adulta. Brincadeira pessoal, não tem idade certa pra tomar yakuchi. Mas é, kombucha é uma bebida fermentada que tá ficando bem popular ultimamente. Tem tipo probióticos, polifenóis e mais umas coisas. É bem interessante, o gosto é bem bom. Bem forte. Mas é, eu vou arrumar as coisas que eu comprei agora. Agora são 3 horas 58 minutos. Depois disso eu vou tomar um banho porque a situação tá complicada. E atualizo vocês daqui a pouco, então... É, a gente já se fala. Ok meus amigos, a situação do odor inapropriado foi resolvida. A chuva voltou lá fora. Olha isso. Na real, eu acho que não deu pra ver. Mas tudo sobe tranquilo. Porque agora que eu tô de banho tomado, eu acho que é aquela parte do vídeo que eu vou conversar sobre o meu treino de hoje. Colocar em algum lugar aqui da tela o que eu fiz. Porque esse é meu dia. Enquanto eu converso com vocês sobre o treino, eu vou tomar aqui o kombucha. Este vídeo é um oferecimento... Synergy. Synergy kombucha. Como vocês podem imaginar, eu não sabia a marca aqui do kombucha. Péssimo garoto propaganda. Contato via direct, pessoal. Excelente o kombucha. Bom, que nem eu falei mais cedo, eu cheguei aqui em Marieta bem na hora do meu treino de cross. Hoje foi um treino bem legal e relativamente longo. A primeira parte do treino, a gente fez um treino de força no supino reto com 5 séries de 5 repetições. Focando numa pegada mais fechada na barra, então trabalhando mais o tríceps. E é legal incorporar esse tipo de treino se você quer construir um supino mais forte. Porque afinal de contas o tríceps acaba trabalhando bastante em movimentos como supino reto. Então se você tá com um tríceps meio fraco, é interessante você ir incorporando mais treinos de tríceps. Uma pegada mais fechada no supino. Pra também fortificar aqui o músculo. Depois das 5 séries de 5 repetições do supino, a gente foi pra parte mais extensa do treino. E era um treino em grupo hoje. Um grupo no caso era em dupla. Grupos de dois. E que nem eu falei mais cedo, o treino de hoje do cross foi focado basicamente nos membros superiores. Consistia em fazer 75 repetições no supino reto com 185 libras. Seguido de 75 barras das costas. 75 dips no aro. No caso aquele anel olímpico. Não o do símbolo, aquele que eles usam na ginástica. É bem diferente fazer o dip no aro, porque você tem que estabilizar o movimento. Acaba sendo bem desafiador. E pra fechar 75 bent overall, que é a remada com a barra. Óbvio que essas 75 repetições de cada exercício era dividido pela dupla. Então totalizava ali 300 repetições, mas cada um faria 150. E no final a ideia é ter trabalhado bastante todos os membros superiores. Com exceção da cabeça. Eu não consegui filmar hoje no cross, não é sempre que eu consigo. Mas essa segunda parte do treino levou em torno de 17 minutos e 30 segundos, se não me engano. Esse no caso foi o meu tempo e da minha dupla. E eu saí de lá bem cansado, mas bem empolgado também pro meu segundo treino. E aí eu falei com vocês que eu tava indo pro segundo treino na academia lá da faculdade. E como eu tinha trabalhado bastante membros superiores, eu comecei o treino com membros inferiores. No caso, pernas. E eu tinha falado pra vocês que meu foco hoje seria no agachamento e no levantamento terra. Mas chegando na academia, eu resolvi fazer umas adaptações. Ao invés do agachamento com a barra nas costas, eu fui pro front squat com a barra na frente. E eu resolvi fazer 5 séries de 5 repetições, indo aumentando o peso. Eu acho que eu já mencionei em vídeos anteriores, mas o front squat é um ótimo exercício pra pernas. Mas ajuda muito, principalmente se seu objetivo é conseguir mais força no agachamento com a barra nas costas. Na sequência, ao invés de eu ir pro levantamento terra, eu resolvi fazer o que a gente chama de rack pull. Que é meio que uma modalidade de levantamento terra. Só que com a barra já estabelecida numa determinada altura. E aí muita gente fala que isso é roubar. Você tá roubando, porque você tá perdendo metade do movimento. Mas a ideia é justamente essa. Com o rack pull você consegue colocar mais peso e trabalhar bastante. Tanto a parte que envolve as costas, o trapézio. E principalmente a força, a pegada nas mãos e no antebraço. Que é o motivo de eu ter incorporado nesse exercício hoje. Muita gente quando pensa em levantamento terra, foca bastante nas pernas e nas costas. Que no final das contas são os músculos que mais trabalham ao longo do exercício. Mas esquecem que um fator chave pra você conseguir ter bastante força no levantamento terra. É a força que você tem pra segurar a barra. Muita gente acaba falhando no levantamento terra. Não por fraqueza nas pernas ou nas costas. E sim por fraqueza na pegada. A barra escorrega na mão. Então o rack pull ele meio que tira um pouco do estresse das pernas. E foca bastante nas costas, no trapézio e na pegada. Na sequência eu resolvi fazer um exercício tanto pra trabalhar a minha estabilidade, a minha postura. Quanto trabalhar as pernas também. Que é o dumbbell overhead walking lunge. No caso ele é a passada com o halter. Só que ao invés de você segurar ele do lado. Você segura um acima da cabeça e o outro estabilizado aqui no ombro. Faz algumas passadas com o braço direito levantado. E depois alterna pro esquerdo. É um exercício bem difícil. Mas bem legal. Em seguida eu trabalhei um pouco de kettlebell swings também. Eu já mostrei em outro vídeo o kettlebell swing. E por mais que ele possa ser visto como um exercício pra ombro. Ele ajuda bastante na explosão e mobilidade do quadril. Porque no final das contas a maior parte da força é gerada pela explosão do quadril. Pra gerar o momento necessário e fazer esse movimento pendular. E por isso também que eu fui alternando na versão que a gente chama de russa e americana. O kettlebell swing versão russa é aquele que vai até metade do caminho ou até a altura do olho. E a versão acho que americana ou convencional é a que vai o caminho todo até acima da cabeça. Eu fui alternando entre uma e outra. Nada de muito especial do porquê. Mas eu gostei. Na sequência eu peguei dois halteres de 120 libras. Pra fazer o exercício que a gente chama de farmer's carry. Que lembra muito aquele desespero do ser humano quando ele tá no estacionamento do supermercado. Carregando as sacolas e percebe que elas não vão aguentar. E aí ele tem que ir correndo rapidinho pra evitar o desastre. Pois é, um exercício maravilhoso. E eu fechei a minha segunda sessão de hoje fazendo um pouco de exercício pra abdominal. Resolvi fazer um superset. Se você não sabe o que é superset é quando você faz um exercício e logo em seguida já faz outro. Com um exercício pra abdominal e um exercício de puxada pras costas e pro deltóide posterior. E é isso, esse foi o meu treino hoje. Os meus treinos no caso. Estamos chegando no final da tarde aqui em Marieta. Agora são 15 pra 5 da tarde. Daqui a pouco o sol já vai se pôr. Não que ele esteja muito presente nesse momento. Mas seja lá onde ele estiver ele vai se pôr. Eu estou ficando com fome então eu vou preparar o alimento. E eu já encontro vocês na cozinha. Ok amigos, já estamos na cozinha. Eu vou mostrar pra vocês aqui a sessão de alimentos que separamos. Então o prato principal aqui de hoje será camarão. Eu vou fazer camarão com bastante saúde que nem vocês podem perceber aqui. Espinafre, esse mix de folhas. Aqui a saladinha que eu falei antes. Eu vou cozinhar aqui uns vegetais, legumes, frutas. Que o tomate é uma fruta né. Farei a nossa vitamina de saúde aqui com leite de caju. Algumas porções aqui de frutas vermelhas. A gente tem aqui um medley de várias frutas vermelhas. Blueberries e morango. Sendo o morango a única sessão não congelada daqui. Eu sei o que você está pensando. O Felipe não vai caber. Calma, não se preocupe que eu já separei aqui os recipientes devidos para colocar o alimento. Então aqui a gente terá a situação da salada e da saúde. Aqui está separado para a sessão das frutas vermelhas. O prato para o camarão e eu acho que eu vou fazer um pouco de arroz também. E aqui é onde será depositada a vitamina de saúde. Bom pessoal, eu gosto de cozinhar. Eu não ligo de ficar bastante tempo dentro da cozinha. Mas eu assumo que vai levar um tempo considerável para eu preparar tudo isso. Então eu vou deixar a câmera posicionada estrategicamente em algum lugar aqui. Fazer a brincadeira do time lapse. Então que comece a janta. Bom amigos, com vocês a janta. Aqui no prato principal nós temos arroz com camarão. No prato secundário aqui eu fiz um mix com cebola e pimentão. Eu fui ousado e coloquei um pouco de maple syrup para dar aquela caramelizada. Fora que hoje é sexta-feira, então é dia de ser ousado. Nosso belíssimo pote de saladas aqui com espinafre, rúcula, tomate, alface. Enfim, bastante saúde pessoal. E falando em saúde, aqui a nossa vitamina de saúde com leite de caju e espinafre. E aqui para a sobremesa nós temos um cereal de frutas vermelhas. Então eu coloquei morango com blueberry, blackberry, mais o que tiver aí de opções de frutas vermelhas. Aí eu dispensei em cima um pozinho, que é basicamente um desses pudins zero açúcar, sabor chocolate. E coloquei um pouco de leite de caju em cima. Dei uma misturada e virou isso daqui. Amigos, nós temos aqui atrás de mim a situação da janta. Eu vou me preparar aqui e já falo com vocês. Bom meus queridos amigos, estou aqui preparado para a janta. E é, está tudo aqui no jeito. Nossa saúde, saúde parte 2. Os dois pratos aqui que a gente vai trabalhar com o camarão e toda a situação aqui da cebola. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que eu consegui não chorar muito enquanto eu estava cortando a cebola. E a ruim é que os pratos principais aqui que antes estavam quentes, agora estão frios. Mas né, isso faz parte. Bom galera, eu vou comer isso daqui assistindo alguma coisa aqui no YouTube ou no Netflix. Agora que eu entrei de férias, que eu percebi o quão desatualizar. Eu estou aí nas séries e o que está rolando. Então eu vou pedir aí umas recomendações de vocês de séries ou coisas legais para assistir no YouTube. Sério, deixa aí que está feia a coisa aqui, eu não sei o que eu vou assistir. Mas enfim, eu vou colocar no time-lapse e ir me divertindo aqui com o alimento. E a gente se fala depois disso. Então, é, eu vou dar um jeito nisso. E a gente se fala depois. Meus amigos, vou falar para vocês, essa janta estava sensacional. Uma coisa que me surpreendeu bastante foi ali as cebolas com o pimentão e o maple syrup. Ficou muito bom mesmo. A janta toda estava bem boa, eu estou bem cheio agora. Eu já comecei a editar esse vídeo que você está assistindo agora. Porque a minha ideia é lançar ele entre hoje e amanhã. Então, não pode parar. Mas eu vou deixar aqui de lado um pouquinho. Para agradecer a vocês que me acompanharam hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham tirado umas ideias boas. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, compartilha aí com o que você achar relevante. E é isso, galera. Estamos chegando aí na finaleira do ano. Espero que vocês estejam aproveitando bastante. E curtindo aí os últimos bons momentos de 2018. Por esse vídeo eu fico por aqui, mas a gente se vê na próxima. Valeu.